É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Toma! No beco aqui da favela Isso que acontece No beco aqui da favela Isso que acontece Não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca Na hora do boquete De causa arrasta ela O causa arrasta ela Pro bico da favela Pro bico da favela DJ causa arrasta ela O causa arrasta ela Pro bico da favela Pro bico da favela No beco aqui da favela Isso que acontece A primeira vez que gozaram na minha boca Eu engoli Não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca Na hora do boquete Na hora do boquete Não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca Na hora do boquete Chupa a rina da quebrada Chupe toviski na cama Chuliana É o caos MPC Que tá mandando pra toda essa vada Valeu Pela mamada É o caos MPC É o caos MPC Que tá mandando pra toda essa vada Valeu Pela mamada No beco aqui da favela Isso que acontece No beco aqui da favela Isso que acontece Não é nós que manda É elas que pede Gozada na boca Gozada na boca Na hora do boquete DJ caos arrasta ela O caos arrasta ela O caos arrasta ela Pro bico da favela Pro bico da favela No beco aqui da favela, isso que acontece A primeira vez que gozaram na minha boca, eu engoli Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Gozada na boca, na hora do boquete Chuparina da quebrada, chupetovski na cama Chuliana, vem de bocão na banana Chuliana, vem de bocão na banana Chuliana, vem de bocão na banana É o caos do MPC, que tá mandando pra toda essa fada Valeu pela mamada É o caos do MPC, que tá mandando pra toda essa fada Valeu pela mamada Chuliana Chuliana, vem de bocão na banana